Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E, gurizada, esse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês o passe de batalha completo aqui da nova temporada, né, temporada 1 do capítulo 4 do jogo Bom, no momento os servidores ainda estão offline, mas já foi vazado pra gente todas as páginas aí completinhas do passe de batalha, beleza? E, né, inclusive, né, já dá o recado aqui, se você for comprar o novo passe, né, não esqueça de apoiar algum criador e se você quiser, né, ajudar aqui o canal, apoiando usando a tag Vagabito e agradecer muito aí de coração mesmo, beleza? Mas, enfim, né, começando então pela página 1, logicamente a gente pode ver que o design do passe, ele vai mudar no capítulo 4, tá? Ele vai ter um design completamente diferente, não sei se o sistema aí de resgatar vai ser o mesmo eu acredito que sim, porque a gente pode ver ali embaixo, né, que tem ainda as estrelas de batalha então eu acho que vai ser o mesmo método de resgatar os itens mas, né, vai mudar ali, né, o design, então pra dar aquela renovada, tá ligado? A primeira skin que a gente vai liberar vai ser a Selene ela já tá na página 1, a gente pode ver ali embaixo, né, V-Bucks, tela de carregamento envelopamento, também tem uma picareta ali do conjunto dela mas, enfim, né, claro, né, o item que mais chama atenção é a skin da Selene comenta o que você achou dela, achei bonita, né, vou falar a real pra vocês achei bem interessante e uma coisa que me chamou atenção é que a gente pode ver que no peito ali dela tipo, ali na roupa, tem um emoji, certo? Então, talvez seja uma skin personalizada, que a gente possa mudar o emoji ali porque esse mesmo emoji tá ali embaixo, tipo, que a gente vai liberar então não sei se é só um design da roupa dela ou a gente vai poder mudar o emoji mas tá aí um detalhe, né, que eu percebi, né, enfim, vamos ver como é que vai ser mas, no geral, achei uma skin legal na segunda página a gente pode ver, né, um novo estilo dela que a gente vai tá liberando, Monglow né, um estilo bem diferente ali, estilo de lua, né, como o próprio nome diz né, muito louco, né, muito louco eu curti, acho que menos a parte da máscara dela, sabe, aquela lua ali no rosto ficou um pouco estranho, mas o traje, no geral, né, ficou bem diferenciado também, né, tem outras coisas que a gente vai liberar acredito que ali embaixo, no meio, o item seja uma mochila a asa delta dela, inclusive, eu acho que vai ser muito linda que é uma asa delta que apareceu, se não me engano, numa arte, né, feita pela Epic Games ali algumas horas atrás também tem spray, né, raspa de fumaça enfim, né, todos os restos dos itens do conjunto dela a gente vai tá liberando já na página 2 página 3, a skin que a gente libera é o Maasai acho que é assim que se fala enfim, mano, olhem só que skin maluca essa skin aqui me chamou muita atenção eu curti bastante, né, sendo bem sincero com vocês inclusive, né, tem alguns estilos que a gente vai liberar que eu já vou mostrar, que eu achei sensacional, tá ligado tem ali, né, também envelopamento música, picareta o que me chamou mais atenção até o momento foram as skins, tá ligado tipo, envelopamento, ali, picareta eu não achei tão legal até agora né, claro que a gente não consegue ver imagem grande ainda do item mas eu acho que as skins ficaram melhores, né o que não é uma notícia ruim, tá ligado afinal, o item mais importante é skin no conjunto olhem só, página 4 o estilo dele, mano com essa máscara eu curti muito eu não sei vocês mas eu achei essa máscara muito louca comunou muito com esse personagem né, tem ali um gesto do conjunto dele talvez seja um gesto, né, exclusivo do personagem não sabemos ainda tem V-Bucks, né, claro pra ser liberado na página emoji, mochila, tela de carregamento aí tudo mais página 5 tem a skin do Doom Slayer, beleza então não vai ser skin extra, né como muita gente tá imaginando vai ser uma skin do próprio passo que a gente libera inclusive cedo, tá ligado tá ali, ó você atinge nível 26 você já consegue aí essa skin basicamente tem ali envelopamento também a mochila dele é o terceiro item ali da página me parece ser muito linda acho que a melhor mochila até agora que apareceu ela fica meio que voandinho, tá ligado não fica colada no personagem vou dizer assim eu gosto muito desse tipo de mochila tem também envelopamento tela de carregamento spray e aquele item que tá ali no meio em cinza dois anos da skin eu não sei o que que é eu acho que é uma Azadelta porque pelo que me parece tem duas pegadas de mão ali embaixo, né então se for Azadelta vai ser muito, muito louca muito da hora próxima página a gente pode ver então Astro Armor basicamente um novo estilo pro personagem tem também a picareta do conjunto eu achei esse conjunto aqui do Doom muito da hora sendo bem sério com vocês então aqui basicamente encerrando o conjunto ali com gesto emoji, tela de carregamento rastro de fumaça página 7 a gente libera então a skin da Dust essa skin aqui na minha opinião tipo, eu achei até meio parecida com a primeira skin lá da Selene tá ligado tipo, uma skin meio meio tatuada ali tudo mais a skin feminina e tudo um estilo meio parecido acho que a Pequinhas poderia ter mudado um pouco uma das duas no caso essa skin aqui acho que veio por conta do lançamento das motos a gente pode ver que ela apareceu numa Artin em cima de uma moto ali então talvez seja uma skin mais radical certo, vou dizer assim a gente pode ver ali embaixo Azadelta do conjunto picareta duplas tem também outra picareta pelo que parece ou é a mochila uma delas acho que é a mochila faz mais sentido enfim, tem V-Bucks certo, então essa skin vai ter esse estilo principal e esse aqui vai ser o outro estilo dela esse estilo aqui sim ficou muito louco mudou bastante coisa olhem só a personagem o rosto dela mudou muito o olhar ali verde ficou insano eu gostei muito aqui desse estilo da Dust enfim, tem ali o Standart pra gente liberar estilo da Azadelta mais estilos dos itens e V-Bucks não muita coisa nova página 9 então tem skin Nezumi eu acho que é assim que se fala que é skin de anime aqui do passe a gente sabe que a Epic Games tá investido bastante nesse tipo de skin ultimamente e não foi diferente agora no capítulo 4 comento o que você achou disso aqui tem ali embaixo picaretas, a Delta mochila que me parece tá muito legal também a mochila, a Delta muito louco próxima página tem esse outro estilo da personagem que sinceramente não gostei muito acho que preferi muito mais o estilo original certo, na minha opinião tem ali também envelopamento pra gente liberar né, V-Bucks e um gesto também acredito que aquele gesto vai ser embutido do personagem outra skin que a gente libera na página 11 é a skin da Healthy olhem só essa skin aqui pra mim já ficou bem legal tem uma característica um pouco diferente é uma skin um pouco mais simples que as outras mas ao mesmo tempo tem a mesma pegada de skin um pouco rebeldezinha tá ligado por conta ali dos acessórios que ela usa na minha opinião mas é uma skin tipo ao mesmo tempo simples né com o traje dela achei interessante essa skin gostei gostei a gente vai liberar como dá pra ver pelo jeito atingindo o nível 70 na temporada tem ali embaixo também né picareta que não me parece tá tão bonita assim mas a mochila ali né de um shakezinho acho que tá mais legal tem envelopamento V-Bucks pra gente liberar outra página aqui tem o estilo dela bobarista esse aqui já achei interessante também né parece que é uma gastronetezinha nesse estilo aqui tem também né outro estilo da mochila ali embaixo emoji um gesto que eu acredito que vai ser embutido a personagem porque a gente pode ver que vai tá tomando né esse shakezinho que é a mochila da personagem enfim né outra skin que a gente libera então essa aqui é a última do passe é o Geno que se chama The Ageless né em inglês então acho que em português também não vai ter o nome Geno mas vamos falar real mano o Geno ficou sensacional eu já tinha visto ele pela arte da época eu já vi que ele tava bonito e mano tá muito muito bem feito o Geno gostei muito né então merecido a última skin que a gente vai liberar aqui no passe de batalha tem envelopamento dele ele também a mochila né que vai ser um escudo pelo que parece muito bonito vai ter uma música exclusiva dele e na última página o último item que a gente libera basicamente é o estilo dele certo um estilo um pouco diferenciado que vai ter todo aquele traje branco beleza que como dá pra ver na imagem melhor ali embaixo no canto direito muito da hora também vai ter né picareta enfim né o Geno claro vai ter o conjunto completo gostei bastante e essas aqui então são as páginas extras de recompensas bônus por enquanto só 3 páginas vão ser liberadas pra gente essa aqui é a página 1 a gente pode ver um estilo extra aí também da health achei interessante isso aqui mano que é como se ela fosse tipo club president tá ligado aquelas coisas de colegial né bem legal eu gostei muito dessa skin pra ser sério com vocês gostei dos estilos dela também aqui tem um outro estilo pra skin da dust esse aqui já não gostei muito certo o segundo estilo dela achei bem mais legal esse aqui da máscara achei um pouco estranho e também né tem esse estilo aqui né do doom slayer também pra gente estar liberando claro né que as outras skins vão ter mais estilos afinal vão ter 6 páginas de recompensas bônus como dá pra ver ali embaixo mas só 3 delas vão estar aparecendo por enquanto aí pra gente então resumindo né eu gostei bastante do passe inclusive já meio que foi vazado pra gente né que a skin extra vai ser então o the witcher certo já que ele não apareceu ali vai ser skin extra pra gente estar liberando aí ao longo da temporada enfim mano se você gostou do vídeo deixa o likezão aí comenta o que você achou desse novo passe de batalha suas primeiras impressões e claro né não deixe de apoiar algum criador de conteúdo na compra do passe afinal ajuda bastante aí essa galera beleza então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui e aí e aí